Olá galera, tudo bom? Hoje nós vamos testar para ver se é verdade que o Enderman é o personagem mais poderoso de toda a galáxia. Ele até está segurando um bloco aqui, gente. Ele está segurando um bloco de terra que eu coloquei para ele não fugir. Já que eu estava com preguiça de fazer um buraco de 64 blocos, que é o tanto de blocos que ele pode teletransportar, eu tive que fazer um bagulho, ao invés de plano, fazer um bagulho infinito, parar da ira ou achar o mar e colocar ele. Ele não está teletransportando, mas ele é muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver como é que ele vai dar. Amigo, você é um bom amigo. Amigo, você é um amigo. E agora você vai ser atacada por flechas. Vamos colocar 47 flechas nessa merda. Eu tinha mais flechas, mas... Deixa eu só colocar mais algumas flechas aqui, sei lá, uns dois packs de flechas. É, gente, eu estive no que dar. Talvez eu faça alguma coisa para poder posar isso aqui, peraí. Peguei essas merda, bora pegar esses packs. Eu juntei, eu tenho certeza que eu joguei os packs. Eu joguei o pack. Que anima! Cadê o pack? Sumiu o pack. Será que eu consigo colocar na água? Caraca, será que eu posso dormir na água? Agora eu quero saber. Bem, não, peraí. Agora vamos saber essa merda. Ora, galera, bora ver. Tá me sede. Não, bom. Bom, meia-noite. Ah, se agora eu vou dormir pro... Pelo amor de Deus, se der pra dormir. Ah, não, velho. Não dá pra dormir, que saco. Galera, peraí que eu volto aqui dormir rapidamente. Porque agora tá escuro, né, galera? Culpa minha. E agora eu tô com preguiça de vou... Vai colocar tamiset de aí. Barra, give, cocô. Tá bom, galera. Agora temos que fazer essa merda. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Galera... Galera, o que aconteceu aqui? Tá bom, galera. Esse aqui é o nosso original. Nós podemos jogar fora esse aqui. Eu tive que jogar o outro na lava. Acho que ele está pulando as leis da física, mas isso não importa agora. Amigo, você vai ser o famoso colaco... Pegador de terras. Pegador de terras. Me esqueci de colocar esse outro aqui, que eu tive... Teve pausa assim, eu tenho que... Agora eu tenho que falar baixo urgente, porque minha família vai dormir. Brincadeira, é só porque eu tô falando de muito alto mesmo. Mesmo, né, minha família já tá... Eu vou ver se eu não consigo mais... Tá, tá, tava agachando. Dois mil anos depois, galera. Tendo tudo aqui, galera. Já volto. Galera, depois da mil horas, só faltam algumas alavancadas e daqui a pouco a gente tá preparado. Eu vou literalmente ter umas cem mil aí, eu acho. Deixa eu ver se já está acabando. Já está acabando, galera. Cara, deixa eu só aqui. Eu tô batendo pra caceta essa merda até agora. Vai ser bem difícil. Difícil. Por que que eu estou agachado? Também não sei, mas isso não importa nesse momento. Bora lá. Acho que já acabou, né? Não, só tá seis e oito. Você está me irritando, mas tudo bem. Quem assiste você meio que vai saber de quem é essa voz. Entendo. Que bosta. Tá bom, continuando aqui. Continuando, 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 continuando. Não acabou nossa merda. Finalmente. Essa merda acabou. E agora tudo o que teremos que fazer é ver se o nosso incrível pegador de terras vai conseguir fazer essa merda. Será que TikTok é real? Puta que me pariu. Acho que descobrimos. Acho que descobrimos, gente. Nossa, velho imortal. Amigo, saquei para a NBA e eu fiquei com o mesmo número de flechas. Eu acho que ficou um pouco mais baixo. Galera, pelo amor de Deus. Como que esse bicho viciou de cem mil flechas? Não deu nem para ouvir o barulho. Tá bom, por enquanto não vamos poder ouvir o barulho, mas quando chegar, ó. Eu vou pegar... Tá bom, eu vou fazer isso de novo, galera. Desculpa. Daqui a pouco vai estar pronto. Eu não vou dizer pra você. Galera, eu tive que dormir. Aqui, agora podemos continuar... Ah, tá, quase que eu... É. Bagulho de terra, fica aqui. Fica no meio. Bagulho de terra. Tá. Agora o nosso pegador de terras. Eu chamei ele de bagulho de terra. Desculpa, pegador de terras. O que aconteceu? Que sumiu todas. Eu estava ansioso para isso. Ah! Quer saber, eu desisto. Tu vai tomar no cu. Tu imortal vagabundo. Tu vai tomar no... Vai tomar no... Tu faz morrer. Tu vai morrer. Eu não morro. Não sei se é peru o cu. Isso foi por me fazer ter perda de tempo animal. Então, galera. Esse ganéfico aqui. Esse bagulho aí do bagulho funciona. Nos pega todo. E terras não está mais vivo nesse momento. Entonete. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. E agora eu odeio o Enderman. Na verdade, eu sempre odiei. Eu só empurrei ele. Eu nem bati. Só uma batida. Pau! Isso, uma batida já mata ele. Tá, foi duas. Três batidas já matam ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até mais.